Visual novo do canal e o que altera para as pessoas que estão assistindo os vídeos. Bem-vindos ao WhiskyBrasil.com, eu sou o Whis Felipe, agora tem no fundo espumas acústicas para poder melhorar o som e eu vou estar colocando mais espumas acústicas no apartamento ainda este mês, tem que esperar elas chegarem, elas são importadas de Hong Kong e depois que elas chegam aqui, tem que esperar uns 4 dias para que elas expandam. Elas chegam bem comprimidas as espumas porque eles tentam tirar o máximo de ar para poder que as espumas ocupem o menor espaço possível. Então tem que chegar, colocar aqui em casa todas, tem que tirar do plástico, esperar uns 4 dias para depois poder colocar nas outras paredes. Minha ideia é que com isso eu consiga melhorar ainda mais o som. Atrás do microfone também tem uma espuma dessa para poder evitar com que as ondas de som voltem para o microfone. Mesmo assim eu vou colocar mais espumas dessa pelo apartamento para poder melhorar mais o som. Então minha ideia é que com essas espumas acústicas o som fique melhor. Só que como as espumas são pretas vai fazer com que a luz que antes batia aqui e voltava não mais vai ser refletida. Então para muita gente também tendo um fundo preto atrás vai fazer com que o whisky possa parecer mais escuro. Eu quando filmo aqui eu calibro no computador a luz que foi usada. Mesmo assim tem alguns dias que eu ponho os holofotes um pouco mais para trás, alguns dias eu ponho um pouco mais para frente. Isso faz com que, eu quero mudar sabe, dar uma mudada e tal, mas faz com que alguns dias parece que está mais claro, alguns dias um pouco mais escuro. Então mesmo com eu calibrando, se eu marcasse também os holofotes para estar na mesma posição sempre, depende de como as pessoas estão vendo os vídeos. Se estão vendo no computador em casa, depende se o monitor está calibrado ou não. E se estiver vendo na rua, depende de como é que está o brilho no celular. Então por mais que eu tenta fazer isso aqui com a melhor qualidade de cor possível, Varia muito do celular que a pessoa está assistindo, varia muito do monitor e quem está assistindo na televisão também varia na televisão. Vou usar como exemplo aqui um Red Label, que é um whisky que muita gente no Brasil conhece, para que vocês possam ter uma ideia da cor que vai estar aparecendo para vocês. Então se vocês têm um Red Label em casa, vocês vão poder notar como é que chega para vocês a cor. Para algumas pessoas vão estar vendo o Red Label mais escuro, já que o fundo é preto. Outras pessoas vão achar que está igual da casa e tal, e por aí vai. Então aqui tem um Red Label. E é um whisky que muita gente no Brasil conhece e tal. Eu estou calibrando a cor, tá gente? Então não vai estar mais esverdeado ou mais amarelado. A cor vai estar calibrada. É que passa uma sensação para algumas pessoas, que antes, como a parede era branca nos meus primeiros vídeos, a luz voltava, então tinha muito branco no vídeo. E eram os holofotes diretos. Aí eu passei para usar softbox, para que a luz ficasse mais homogênea. E depois eu coloquei agora luzes extras no apartamento, para que fique mais homogênea, não fique esse branco tão forte. E agora eu vou estar escurecendo as paredes, todas do apartamento, com essas espumas, para melhorar o som. E quem for assistir os primeiros vídeos do canal, que na época o pessoal achava que o som era maravilhoso, dá para notar que hoje em dia a qualidade do som é muito superior. Mas é algo realmente que destoa. E também a qualidade da imagem hoje em dia, na minha opinião, está muito melhor a imagem que eu estou colocando. Hoje em dia, nos vídeos, para o canal, do que quando eu comecei a fazer os vídeos. Mesmo até alguns dos vídeos que eu fiz depois, sabe, tem aqueles primeiros vídeos que eu saí fazendo, e tem outros vídeos até que eu refiz, que é o caso do vídeo número 35, que é Single Maltes para Iniciantes. Pombas, a diferença de som é muito grande, a diferença de qualidade de imagem é muito grande. Hoje, na minha opinião, está muito melhor. Então, eu vou estar colocando mais espumas por aqui, depois eu vou tentar calibrar com a câmera para que não fique tão escuro, e eu, depois de tudo arrumado com as espumas, que eu vou estar fazendo muitos vídeos e guardando, para que eu possa ter uma qualidade melhor ainda de áudio. Minha ideia é que eu possa melhorar mais ainda o áudio. Eu acho que a qualidade de imagem está boa, falta só melhorar mais o áudio. Só isso, deixando essa informação para vocês, porque eu sei que vai ter gente querendo falar Ah, você mudou o fundo, gostava mais quando tinha Paris, gostava mais quando tinha Nova York, gostava quando tinha parede branca. É minha ideia, com este fundo, melhorar o áudio, e com essas luzes, ter uma luz mais homogênea, uma luz que é mais comum para as pessoas estarem vendo, do que uma luz tão forte e muito branca como era antes. É isso, espero que vocês gostem, que se você não é inscrito, que se inscreva, que me siga no Facebook e Instagram, no mais, um abraço forte, até a próxima, tchau.